Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês viram pelo título, o vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Lolly Willows da Sylvia Thousand Warner Esse aqui foi um livro que saiu da minha TBR, né, o último livro que saiu da minha TBR Jar E enfim, vamos conversar então um pouquinho sobre ele A Sylvia Thousand Warner é uma escritora inglesa, eu vou colar as datas Ela nasceu em 1893 e faleceu em 1978 Esse aqui é o primeiro livro que ela publicou, ele foi publicado em 1926 E ele vai narrar a vida da Laura, ou Lolly, é o apelido dela Ela é a filha mais jovem de um casal, são dois meninos e ela E ela é criada com uma certa liberdade, assim, né Ela pode brincar, enfim, não era a menininha típica daquele momento Quando ela já é um pouco mais velha, o pai ficou viúvo, né, a mãe falece E ela meio que cria essa dinâmica de ajudar o pai e acaba nunca casando Que seria o caminho natural das mulheres daquele período E ela, quando o pai falece, então ela é meio que essa solteirona já um pouquinho Velha demais pra casar e tal E ela acaba virando meio que um peso pros irmãos E vai morar com um deles em Londres, onde ela fica bastante tempo E ela, assim, ela não é exatamente uma empregada Mas ela também não é exatamente muito diferente de uma empregada Ela está ali participando da dinâmica da vida familiar do irmão Então, ajuda as filhas do irmão, enfim, ela não tem uma vida própria Ela fica dependente dessa outra família Essa primeira parte aqui, ela é uma parte bastante de descrever essas dinâmicas Descrever esses cenários e esse tipo de coisa E não é o tipo de livro que eu gosto Eu não acho que ele seja mal feito, nem nada do tipo Mas não é o tipo de coisa que mais me apetece Eu vou ser bem sincera Tem um parágrafo aqui que eu acho que define bem, assim Esse contexto, ela fala assim Mesmo em 1902, existiam alguns espíritos progressistas Que se perguntavam por que a senhorita Willows Razoavelmente abastada e com pouca chance de se casar Não optara por morar sozinha e se dedicar a uma atividade artística ou intelectual Essas possibilidades não ocorreram a qualquer dos parentes de Laura Com o pai morto, esperava-se dela que se integrasse ao lar de um ou de outro irmão E Laura, sentindo-se um pouco como parte do patrimônio deixada de fora do testamento Se dispôs a ser alocada de acordo com as necessidades da família Uma coisa que eu acho legal de comentar é que a escritora tem um tomzinho meio sarcástico Esse aqui é um livro que é uma crítica de comportamento Ele tem esse papel, né Bom, então essa mulher, quando essas sobrinhas dela já estão grandes E ela se vê ainda mais fora do lugar, dentro daquela família Ela resolve pedir pro irmão o dinheiro dela E ela quer ir morar numa vilazinha pequena e tal Nesse momento a gente descobre que o irmão investiu o dinheiro dela e não deu certo Então ela não tem mais todo o dinheiro que ela tinha É a parte legal de ler essa escritora, né Essas críticas que ela faz E ela, então, vai, mesmo com menos dinheiro, se muda pra esse lugar pequenininho e tal E depois disso que começam a acontecer umas coisas um pouco fantásticas Então ela, eu acho que em linhas muito ruins a gente pode dizer que ela meio que vira uma bruxa Ela vai, vão acontecer ali alguns episódios específicos Ela talvez faça uma espécie de pacto fáustico E isso muda toda a rotina dela O que eu acho que pode ser visto de várias maneiras, né Eu acho que pode ser visto tanto quanto ela criando uma nova ligação, uma nova obrigação Que nem antes ela tinha essa conexão com a família Mulher não pode ser livre, né Ela tem que estar presa a alguma coisa Eu acho que é um jeito de ver isso Mas outra maneira de ver isso talvez seja como as pessoas viam essas mulheres na época, né Mulheres que queriam morar sozinhas e estar sozinhas e coisas desse tipo Eram talvez vistas como bruxas Eu acho que tem um pouco dessa brincadeira, assim, quando a autora coloca esse tipo de coisa aqui Dito tudo isso, eu entendo muito esse livro Eu entendo muito a importância desse livro Ele é um livro que faz críticas bem interessantes Escrito numa época interessante E tudo mais E nesse sentido eu gostei bastante do livro O que eu não gostei tanto do livro é o ritmo, a descrição Em alguns momentos ela me lembra Jane Austen E não é o tipo de literatura que eu mais gosto Não acho que seja problemático, não acho que seja ruim Mas não é o tipo de coisa que eu mais gosto Mas é um livro que eu com certeza indico pra pessoas que gostam, por exemplo, de Jane Austen Eu acho que é um livro bem interessante Que vai mais ou menos nessa linha Mas uma coisa, eu fiquei bastante interessada na vida da autora Eu vou ler pra vocês a orelha, a parte que fala sobre ela Nascida em Herald, região noreste de Londres, em 1893 Sylvia Townsend Warner É autora de sete romances, sete volumes de poesia, oito de contos e um de ensaios Passou a maior parte de sua vida ao lado de sua companheira de longa data, Valentine Eklund E faleceu em 1978 aos 84 anos Deixando como legado uma bibliografia à frente de seu tempo Alguns temas polêmicos perpassam sua obra Como o feminismo, a posição das mulheres numa sociedade patriarcal E a rejeição ao cristianismo Tudo isso na primeira metade do século XX E numa Inglaterra em que a posição da mulher sempre foi de inferioridade Publicado originalmente em 1926 É seu primeiro romance, além de sua estreia no Brasil Com ele, Sylvia alcançou o sucesso imediato Então ela ainda não foi muito traduzida Ainda não chegou muito pras bandas de cá Mas eu achei legal de saber que ela teve seu reconhecimento Ela foi lida na época que ela tava publicando Então isso é bem legal Eu fiquei particularmente curiosa pra conhecer o livro de ensaios dela E talvez até mais sobre a autora Se alguém souber se existe alguma coisa falando sobre ela Documentário, filme ou talvez livro mesmo Me avisa E se alguém também já leu o livro de ensaio dela Me avisa também Porque eu achei que pode ser bem interessante Como ficção De novo, eu não gostei Tanto não é o tipo de literatura que mais me atrai Mas eu fiquei bem impressionada com o tom crítico dela Com coisas assim Enfim, eu achei que é um livro legal Caso você se interesse pelo tema e por esse tipo de literatura Eu acho que é um livro que merece um pouco de atenção E bom pessoal, era isso que eu tinha pra falar sobre o livro E como eu tirei ele da TBR Eu vou aproveitar o vídeo e fazer o sorteio do próximo livro Que com certeza será uma leitura pro ano que vem Deixa eu tentar pegar uma coisa aqui mais do fundo Aí É... Uau! Um pouco de teoria Saiu Poética do Aristóteles Vou pegar lá o livro, já volto Tá aqui então minha edição é essa da Editora 34 Traduzida e anotada pelo Paulo Pinheiro Eu comecei a ler, olha Estou na página 10 Nem lembro quando que eu comecei a ler esse livro Mas eu li basicamente 4 páginas da introdução Então vocês podem ver que não foi muito longe Eu vou com certeza começar do zero Essa aqui também é uma edição bilingue Ele é um livro um pouquinho mais fino que isso Mas enfim, ano que vem então a gente conversa sobre ele Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até amanhã Tchau, tchau!